Filho, hoje eu quero te fazer um pedido muito importante Deixe que o nosso Senhor Jesus seja o capitão da sua vida Deixe Jesus dirigir a sua vida Deixe que Jesus possa conduzir cada passo seu Deixe que Jesus esteja presente em cada momento em sua mente e em seu coração Viva para Jesus lhe dar a direção certa em cada momento Em cada decisão que você tomar Em cada situação que estiver passando em sua vida Por mais difícil que esteja a sua situação Tenha sempre em mente que nos momentos mais difíceis da sua vida Jesus sempre esteve lá para te ajudar e incentivá-lo a seguir em frente Mesmo quando todos te dizem que é impossível Jesus está ao seu lado Deixe Jesus ser o único a acordá-lo em cada novo dia Com a bênção para que você possa ter o melhor dia da sua vida Jesus Ele deu a sua vida por você naquela cruz de Calvário Foi ali que ele mostrou o verdadeiro amor que está nele Vindo para cumprir a mais bela missão que poderia ter Jesus nos salvou e agora temos esperança Esperança que nossa vida pode ir melhor Esperança de que hoje a luz de Cristo pode iluminar o nosso dia Esperança de um amanhã melhor Apenas deixe que Jesus seja o capitão nesta sua jornada de vida Deixe Jesus te abraçar quando a tristeza invadir a sua vida, meu filho Deixe Jesus estar com você em suas vitórias e em suas quedas Em seus planos e sonhos realizados Em suas noites e em suas manhãs Em suas preocupações e em seus dias de felicidade Deixe Jesus ser tudo em sua vida, meu filho Jesus está batendo na sua porta hoje Hoje ele quer estar presente em cada momento de sua vida Para que o amor de Jesus transforme a sua vida Apenas uma coisa é necessária, meu filho Que você esteja disposto a aceitá-lo com todo seu coração e com toda a sua mente E eu te garanto uma coisa Que você não vai se arrepender Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, não sabe perder Deixe que Jesus seja o capitão de sua vida Senhor Jesus, você é nosso capitão Se você assumir o controle verdadeiro, vamos alcançar a vitória e as bênçãos infinitas de Deus Senhor Jesus, Senhor Jesus Senhor Jesus, eu te glorifico e te exalto Porque você é o reino, o poder e a glória Para todo sempre Amém Se você crê em Jesus e deixa ele ser o capitão de sua vida Curta o vídeo, se inscreva no canal E deixe o seu amém a Jesus nos comentários Deus te abençoe